Bora conferir tudo o que você precisa saber nesse vídeo de análise barra review do lançamento Atras Fallen Que está chegando para a Xbox Series X, PS5 e PC nesse dia 10 de agosto de 2023 E o jogo está meio fora do radar da galera Mas presta atenção nesse vídeo do início ao fim, porque isso pode mudar E aí Vendo desenvolvido pelo estúdio Deck 13 Também responsável pelo desenvolvimento da série The Surge Com The Surge 1 e The Surge 2 Que por sinal são ótimos jogos do gênero estilo Souls-like Atos Fallen está chegando finalmente no dia 10 de agosto de 2023 Só que tem um detalhe bem importante Esse jogo está meio afastado do hype da galera O jogo não está sendo levado muito a sério Mas isso como eu falei anteriormente Vai mudar depois que vocês assistirem esse vídeo aqui até o final Porque eu também não estava ligando muito para esse game Mas depois que eu recebi e comecei a jogar aqui no meu Xbox Series X Fiquei impressionado E eu vou falar sobre tudo nesse vídeo aqui Muito obrigado mesmo a Focus Entertainment Que mandou o código em antecipado lá no final de julho Para eu jogar e trazer esse conteúdo aqui para vocês Eu joguei o jogo inteiro Terminei o game no Xbox Series X E agora eu vou te contar tudo sobre a minha experiência com ele Que eu já posso adiantar aqui Foi ótima Vamos lá Afinal do que se trata Atos Fallen Esse é um jogo de ação e aventura Com elementos de RPG em terceira pessoa Baseado em missões com um mundo semiaberto Com várias áreas interconectadas envolvendo fantasia Inimigos lendários e enormes e combates envolvendo superpoderes Um detalhe bem legal é a possibilidade de jogar o game todo em modo cooperativo Terminando a campanha com mais um amigo online Em questão de história temos uma premissa simples e meio batida Mas que funciona muito bem aqui O personagem principal é um simples escravo em um mundo dominado por um deus maléfico Que acaba se deparando com uma manopla lendária Que está literalmente possuída pelo espírito de um guerreiro antigo portador Que era lendário e poderoso Com o poder dessa manopla O nosso agora também guerreiro Precisa cumprir vários objetivos e aumentar o poder da manopla Para livrar o mundo do domínio do mal E de centenas de criaturas controladas por esse deus malvadão Uma reclamação que eu posso deixar aqui É em relação a como a história do game e muitos outros detalhes são contados no jogo É que tudo é feito de forma muito simples e sem cenas em CGI Ou aquelas cutscenes bem elaboradas Aqui são apenas desenhos estáticos nessas cenas não interativas Ou uma simples narração mostrando os personagens na tela com gráficos normais do jogo Ah, e o que é normal antes de continuarmos aqui É você já ir deixando seu like Porque de repente você já esqueceu Então vai deixando seu gostei Se estiver curtindo esse conteúdo aqui de análise e review de Atras Fallen Aqui no canal Só Xbox Deixa o like, se inscreve aqui para não perder nenhuma novidade sobre o Xbox E ativa o sininho com todas as notificações Faz isso agora sem falta e bora continuar Depois de um tutorial bem extenso Indo em busca de peças para aumentar o poder da manopla Seremos apresentados a primeira área em mundo aberto do game Já que citei a manopla novamente Ela tem poderes bem legais Como nos dar a possibilidade de controlar a areia de várias formas Assim mais ou menos Ela permite que o nosso guerreiro deslize pelas areias do deserto Que é basicamente 80% do mundo do jogo Materializar até 3 tipos de arma Uma lança, um machado e um tipo de luva de areia super poderosa E também dá para usar até 3 dashes no ar Após várias melhorias e muito mais Assim que chegamos no mundo aberto em busca dos primeiros pontos de interesse Eu já me impressionei com a direção de arte do jogo Que na maioria dos momentos é muito caprichada Mas já posso adiantar aqui que graficamente o jogo não vai impressionar muito E mesmo sendo apenas um jogo de nova geração Eu notei que ele rodaria tranquilamente no Xbox One ou Playstation 4 Em questão de performance, há dois modos no Xbox Series X Qualidade com 30 FPS em 4K ou 1440p e 60 FPS E no Xbox Series S o jogo está com apenas um modo 60 FPS e 1440p E olha, está bem legal no Xbox Series S Em ambos os modos eu não vi nenhum problema de queda de performance De queda de FPS, travadas Não tive também nenhum problema de crash De jogo fechar repentinamente O jogo foi do início ao fim, eu joguei durante vários dias E não tive nenhum grande problema E por mais que graficamente eu não tenha me impressionado com o jogo Posso dizer que também não tive a minha experiência comprometida Por causa dos gráficos mais simples E por mais que a Deck 13 seja mais conhecida por The Surge Que são Souls-like e jogos difíceis por natureza Aqui o jogo é mais um hack and slash do que um Souls-like Mas algumas batalhas são bem casca-grossas e demandam muito cuidado e estratégia Ao vencer os inimigos recebemos as essências deles Que funcionam como as almas lá de Dark Souls E usamos essas essências para evoluir de várias maneiras o nosso personagem E as diversas armaduras que encontramos durante nossa jornada Vamos falar agora da jogabilidade A jogabilidade tanto na exploração em busca de artefatos Baús secretos escondidos NPCs nas missões de história ou secundárias Quanto nas batalhas contra as criaturas mais simples ou as gigantes de elite É muito fluida e divertida A gameplay aqui me conquistou do início ao fim Porque eu terminei a campanha fazendo a maioria das sidequests Com exatas 20 horas de jogo E eu fiquei, exatamente, eu fiquei triste quando vi que o jogo acabou Falando nos elementos de RPG do jogo Você sobe de nível ali com as suas armaduras E também pode personalizar as suas skills E são várias disponíveis que você vai encontrando ali no decorrer da campanha Realmente o jogo impressiona pela quantidade e as possibilidades Porque você pode jogar ao seu estilo E isso é muito legal Atas Fallen é um jogo que vai agradar muitas pessoas E será uma grata surpresa Pois não é um dos jogos mais aguardados do ano de 2023 E o seu marketing não conseguiu impressionar ninguém Eu mesmo sou um cara que jogou o jogo assim sem esperar muito E fiquei surpreso e impressionado E posso dizer aqui que pra mim Atas Fallen já foi uma das melhores experiências que eu tive No ano de 2023, sem brincadeira Caso você esteja curtindo aqui o jogo Gostou dele, quer pegar, quer jogar ele agora no lançamento Nas lojas, tanto no Xbox quanto no Playstation O jogo custa R$299 Mas no Xbox você pode economizar muito Na Global Card, loja parceira do canal Com o link aqui na descrição do vídeo Pra você entrar no grupo do WhatsApp Você vai pagar muito menos R$239 A vista no Pix No código de 25 dígitos oficial Microsoft brasileiro Aproveita Ou fazer o mesmo valor da loja do Xbox Que é R$299 Em até 12 vezes sem juros Então aproveita E aí, o que você achou dessa análise? Curtiu Atas Fallen? Achou simples demais? Não curtiu? Vai esperar uma promoção? O que você achou nessa review Barra análise aqui do canal Só Xbox Desse jogo Novo jogo do estúdio Deck 13 Publicado pela Fox Entertainment Muito obrigado pela sua presença nesse vídeo Até aqui no final Valeu demais Jadson, só Xbox Falou e tchau pessoal E aí, o que você achou dessa análise? 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 Obrigado.